Se lembra da jaqueira, a fruta no capim. As três da tarde, uma hora antes da hora marcada, a Avenida Presidente Vargas com suas doze pistas de enrolamento já estava toda tomada. Da Candelária à Praça da República, seis quarteirões. A multidão era de perder de vista. A Avenida Presidente Vargas mudou de nome, passou a ser a Avenida das Diretas. No palanque de 100 metros quadrados, armado atrás da Igreja da Candelária, os animadores da festa. Osmar Santos, Cristiano Torlone e Lucélia Santos. A multidão delirada. Um, dois, três, cinco, cinco, cinco! E, a, 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 o, a, 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 a. Agora, que os poderes me dar têm a impidência, só há uma promoção. Alô, atacleta, vamos com as direta. Brasileira, nós queremos que se restaure no Brasil o preceito do artigo 1º, o parágrafo 1º da Constituição Federal. Todo poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. É importante escolher o próximo presidente? Não só é importante escolher o próximo presidente, mas essas eleições servem também para desescolher uma porção de coisa que está aí. Diretas, chora! Chora, Figueiredo, já chegou a sua hora. Chora Figueiredo, já chegou a sua hora. O que é o Brasil? O que é o Brasil? A mesa que é silêncio, esgotado o tempo regimental para duração, está em centrada a sessão. Senhor presidente! Um, dois, três, quatro, cinco, mil, perderam o governo! Um, dois, três, quatro, cinco, mil, e oito! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto